Olá, graças e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa EBD Online, Bernie. Eu sou o Ivo e hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da Carta aos Romanos. Você é meu convidado especial, então vem comigo. Então, antes de entrarmos no conteúdo da Carta aos Romanos, eu gostaria de relembrar alguns pontos que nós estudamos na aula anterior. Nós vimos como essa Carta foi importante para a história da Igreja, como ela serviu para rebater heresias e trazer um prumo para a Igreja. Um momento importante do nascimento da Igreja precisava realmente ter algumas bases sólidas para que ela pudesse crescer de maneira sadia. Nós vimos também que quem escreveu foi o apóstolo Paulo e ele também escreveu para a Igreja que estava em Roma. A Carta foi escrita por volta de 57 a 58 d.C., na cidade de Coríntios. E também vimos as razões pelas quais essa Carta foi escrita. Nós vimos as confusões que estavam tendo na Igreja e o que motivou Paulo a escrever essa Carta. Tudo bem? Então, agora já estamos prontos. Vamos para o conteúdo da Carta aos Romanos. Carta aos Romanos é a salvação somente pela fé. Nós podemos ver isso logo no primeiro capítulo, no verso 16, que diz o seguinte. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando que o Evangelho por si só é capaz de salvar o homem. Diferentemente do que os judeus acreditavam. Os judeus acreditavam que, pela observância de toda a lei, era possível encontrar a justificação. Mas nós devemos lembrar que a aliança que Deus tinha com o seu povo era uma aliança de fé, uma aliança feita com Abraão. Por isso, a Bíblia fala que Abraão é o pai de todos, de todos os que creem. Então, a salvação é somente pela fé, pelo aceitar a obra de Cristo. Se até hoje você pensou, ou você conhece alguém que fala que, por andar correto, por ser uma boa pessoa, por ser um bom homem, pode alcançar a salvação, tem o perdão dos seus pecados, nós vemos pelo texto que não. É pela fé que o homem é salvo. O homem pode ser bom, o homem pode ser íntegro, mas isso não é suficiente para salvar o homem. Romanos capítulo 1. Nós podemos ver aqui dois pontos, além daquele que a gente viu, primeiramente, que é o tema da carta, que também se encontra no capítulo 1. Agora, nós vamos falar desses dois pontos aqui importantes nesse primeiro capítulo, que é Paulo se apresentando. É a apresentação de Paulo, que está em Romanos 1, verso 1, que diz o seguinte, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, essa é a apresentação de Paulo. Paulo está falando aqui, olha, eu sou servos. Servo. Paulo aqui está colocando na posição de alguém que faz somente aquilo que o seu senhor ordena. Então, aqui, Paulo já está mostrando, olha, eu estou cumprindo ordens. Eu sou servo, eu não tenho querer mais. Então, eu vou falar aquilo, independente do judaísmo, independente do império romano, eu vou falar aquilo que o meu senhor me ordenou. Então, ele continua chamado para apóstolo. Aqui, ele está se apresentando perante os destinatários da mensagem. Então, Paulo aqui está falando da sua autoridade em ensinar o que ele está ensinando. Então, ele é chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vemos outro ponto aqui também, que é a ira de Deus contra os gentios. Vamos lembrar aqui que Paulo está falando para uma igreja onde a sua maior parte era composta por gentios, pessoas que estavam fora da aliança. O próprio apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Então, Paulo em Romanos 1,18, que diz, Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, Paulo começa a trazer uma má notícia. Então, para que Paulo comece a desenvolver o assunto, a sua missão, a sua carta, para que ele atinja os objetivos, ele tem que mostrar a situação real de todo o homem fora da aliança. Tá bom? Então, esses são dois pontos importantes do capítulo 1, além do tema da carta. Romanos capítulo 2. Toda a humanidade é indesculpável. Romanos 2, capítulo 2, do 1 ao 16. Vamos ler alguns textos para que a gente compreenda melhor. Romanos 2,1 diz, Romanos 2,3 diz, Romanos 2,6 Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E Romanos 2,11 diz, Pois em Deus não há parcialidade. Então, o que estava acontecendo? Por que Paulo escreveu todos esses versículos? Por que Paulo escreveu este capítulo? Paulo quer mostrar que realmente a humanidade é indesculpável. Mesmo que eles não tivessem recebido a aliança de Abraão, eles não eram participantes dessa aliança, eles eram indesculpáveis, porque Deus se revela também através das coisas criadas. Eles tinham realmente capacidade de buscar a Deus, de entender que existe um Deus que tudo vê, que é o dono de tudo, que é o Senhor de todas as coisas. Mas também agora Paulo está falando para os judeus, porque os judeus eram mestres em julgar. Os judeus eram mestres em apontar o erro dos outros. E ele está falando, Olha, o fato de vocês julgarem, vocês que são simples homens, o fato de vocês julgares não fazem de vocês melhores, porque vocês também são indesculpáveis. E até mais, até mais serão, será cobrado coisas com mais rigor de vocês, porque vocês tinham aliança, vocês tinham as promessas, vocês tinham as palavras, vocês tinham os profetas, mas vocês não observaram. Então, o fato de vocês julgarem as outras pessoas não te fazem superiores. Nós vemos até hoje muitas situações assim. Muitas pessoas acabam apontando os erros dos outros, mas elas caem nos mesmos erros. E o fato de nós apontarmos que algo está errado não faz de nós certos. Amém? Então, esse é o capítulo 2. Precisa de ver mais um ponto importante, que está no verso 28, que diz o seguinte, Não é judeu quem o é apenas externamente, nem é circuncisão, a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, não é pela lei escrita. Para que estes o louvor não provém dos homens, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está falando aqui que o verdadeiro israelita, o verdadeiro povo de Deus, não é aquele que fez algo físico, como a circuncisão, mas sim aquele que recebeu a mensagem, que tem a circuncisão, que tem as leis de Deus dentro do coração. Como esse texto é atual? Nós vemos hoje, não falando mais do povo judeu, dos judeus, mas agora do povo comum. Quantas pessoas se falam, Eu sou cristão. Olha, eu sou cristão porque eu me visto dessa maneira, porque eu faço isso, porque eu falo aquilo, faço aquilo outro. Não. Esse mesmo princípio ainda é muito vivo para nós, é verdade para nós, porque o verdadeiro cristão é aquele que é no coração, aquele que tem a palavra de Deus escrita no seu coração, gravadas no coração, aquele cujo coração era de pedra e agora é um coração de carne e sensível à voz de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Não é por nada que nós fazemos, não é como nós aparentamos ser, não é pelas nossas obras que nós somos cristãos, mas realmente se a palavra de Deus está no nosso coração e se somos guiados pelo Espírito. Romanos capítulo 3. Vamos ver um ponto importante desse capítulo, que diz que Deus é justo e o ser humano é injusto e infiel. Infiel e injusto. Paulo aqui está mostrando a situação de todo homem, independente se fosse gentil, independente se fosse judeu, ele está mostrando que todo homem estava debaixo de condenação. Vamos ver isso no capítulo 3, esse mesmo capítulo, no verso 9, que diz que concluiremos, então, estamos em posição de vantagem? Não. Os judeus não estavam em posição de vantagem. Continuamos. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então, os judeus, eles não se rendiam ao ensino de Paulo, pois eles alegavam, olha, nós já temos a circuncisão, nós já temos as leis, isso é suficiente, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos aceitar o sacrifício de Cristo, porque nós já temos a palavra, nós já temos a lei, nós já obedecemos os preceitos, nós sofremos da nossa própria carne, que era a circuncisão, e nós não precisamos de mais nada. Mas, eles não conseguem compreender que toda essa lei, todas essas ordenâncias, até mesmo a circuncisão, era um símbolo. Eles não entendiam que a circuncisão era um símbolo de uma aliança feita pela fé. A circuncisão não era um ingresso, mas sim um sinal de que a pessoa participava da aliança que Deus fizera com Israel, com Abraão, uma aliança feita pela fé. Amém? Então, aqui Paulo está dando mais uma cutucadinha ali nos judeus e falando, olha, todo ser humano está debaixo do pecado, e não é pela lei que eles serão salvos, não é pela lei que nós conseguimos a justificação, mas sim é pela fé, não é por nada, não é por obras, não é porque nós temos a lei e temos a circuncisão que nós não devemos acreditar no sacrifício de Cristo como nosso meio de encontrar a salvação. Tá bom? Este é o capítulo 3. Capítulo 4. Abraão foi justificado porque creu. Nós veremos alguns textos aqui onde o apóstolo Paulo ele reafirma que Abraão, antes mesmo da lei, Abraão conseguiu receber essa promessa através da fé e não através dos preceitos. Em Romanos 4, verso 3, diz o seguinte, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Quando nós pensamos em justiça, sempre que nós pensamos em justiça, nós devemos lembrar que antes da justiça existe uma lei. Como Abraão havia sido justificado sendo que não existia lei? Isso era um problema para os judeus. Isso não entrava na cabeça dos judeus porque toda justiça provém das leis e Abraão foi justificado mesmo sem isso. Então, Abraão, o apóstolo fala assim, olha, Abraão foi justificado porque creu. Da mesma maneira, vocês também devem ser justificados através da crença, através da sua fé e não dos preceitos. Vamos seguir. Em João 8, 56, diz, Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia e ele ouviu e alegrou-se. Então, Abraão, mesmo muitos anos atrás, ele conseguiu visualizar a obra de Cristo. Ele conseguiu entender que Jesus era o único e suficiente salvador, mesmo tanto tempo atrás. Então, é somente pela fé. Em Romanos 4, 11, diz, assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como o selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. Ou seja, todos os que creem, independente de circuncisão, eles podem receber a justificação através da fé em Cristo somente. Então, lembrando que na outra aula, onde nós falamos que os judeus queriam que os gentios se circuncidassem, que os gentios cumprissem os preceitos da lei. Paulo está falando, olha, não precisa, não, pode parar com isso. O único meio de justificação do homem é aceitando o sacrifício de Cristo, é por meio da fé. Amém? Este foi o capítulo 4. O justificado tem paz com Deus. Romano 5 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que notícia maravilhosa Paulo está dando aqui para os romanos e também para nós hoje. Paulo está falando que nós agora temos acesso a Deus pela fé. Antes, nós, pecadores e inimigos de Deus, no capítulo 5, Paulo fala isso, que nós éramos inimigos de Deus. Agora, podemos ter acesso a Deus por meio da fé, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós, que éramos inimigos, agora fomos reconciliados e agora nós não temos mais do que temer, nós podemos ter paz com Deus, mesmo que você venha a falhar, errar, porque é bom nós entendermos que Cristo já morreu pelos nossos pecados. Eu gosto muito de que o nosso pastor Marlon fala que o pecado já é algo resolvido para Cristo. Isso é maravilhoso. Os nossos pecados é algo já resolvido que não afeta mais a Deus porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. E é importante nós falarmos disso porque quantas vezes você peca, você falha com Deus e você se sente excluído por Deus. Isso não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás para atacar você, para te levar para longe de Cristo. Nós devemos lembrar que Cristo já pagou pelos nossos pecados e que ele agora é nosso advogado perante Deus. Eu não estou incentivando você a pecar, mas estou lembrando que quando você pecar, você tem alguém que pagou por esse pecado. Então, você deve se posicionar novamente, você deve pedir perdão para Deus e no seu coração firmar o compromisso, se dispor a não mais errar. Porque não é mesmo que Jesus já tenha pago os seus pecados, nós não podemos viver de maneira irresponsável, viver de maneira como nós bem queremos, fazendo as coisas que nós queremos, cometendo diversas atitudes contrárias a Deus. Jesus já pagou pelos nossos pecados, mas nós temos agora um compromisso com Cristo de obedecer a sua palavra e amá-lo de todo o coração. Amém? Romanos capítulo 6. Neste capítulo, o apóstolo Paulo começa a nos ensinar que nós fomos livres do poder do pecado. Antigamente, nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de justiça. Em Romanos 6,2 ele diz assim, Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, Paulo está falando, olha, agora nós temos condições de não satisfazer os desejos da nossa carne. Cristo já pagou pelos nossos pecados, já nos livrou do poder do pecado. Então, hoje nós temos capacidade de ter uma vida plena diante de Deus. Em Romanos 6,17 ele diz assim, Amar as graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de justiça, escravos da justiça. Que maravilha, não é? Em Romanos 6,23 diz também, O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Paulo está falando que o pecado traz consequências para o homem. O pecado te afasta de Deus. Essa morte que ele está falando é o distanciamento de Deus, é a separação de Deus. Todo pecado leva à separação de Deus. Mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando nós obedecemos a Cristo, quando nós temos uma vida diante de Deus, uma vida de retidão, de devoção, essa vida eterna vai sendo gerada dentro de nós. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus por isso. Capítulo 7 Nós veremos aqui dois pontos neste capítulo. O primeiro é que a lei condena, mas Jesus liberta. Em Romanos 7,7 diz que diremos, então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado se não por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, neste capítulo, Paulo explica que Israel não poderia dizer que não sabia o que era agradar a Deus, não sabia o que era pecado e que a lei se encarregou de mostrar os pecados do povo de Deus. E não só isso, a lei se encarregou de mostrar, só que eles não perceberam, que ninguém poderia ser salvo pela lei, porque era impossível cumprir todos os preceitos da lei. E hoje, isso é muito verdade. A gente pode ter uma cartilha, se a Bíblia for para vocês apenas uma cartilha ou um livro de regras, você não obterá a vida de Deus, porque não são pelas regras, mas sim por uma desexposição do coração, por essa vida fazer realmente sentido dentro de nós e através de um coração dedicado, um coração entregue nas mãos de Deus, que nós conseguiríamos ter uma vida santa diante de Deus. E lembrando que uma vida santa não é uma vida também só uma vida sem pecado, mas uma vida separada, porque nós sabemos que, mais a seguir, Paulo vai falar sobre isso, que é a lei do pecado em nós e o nosso corpo nos arrasta para baixo. As nossas vontades são todas terrenas. A vontade da nossa carne é satisfazer os desejos dela. Então, por isso, nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, nós devemos estar em constante contato com a palavra, com a vontade de Deus, sendo alimentado pelas Escrituras e também com a lei do Senhor no nosso coração, com as palavras do nosso coração para que a gente possa vencer essa lei do pecado que está escrita em Romanos 7, do 14 até o 19. Então, existe essa lei do pecado em nós. Então, a lei se encarregou de mostrar que os judeus não poderiam ser salvos por essas leis e que eles sabiam que era pecado. E Paulo continua dizendo, falando que existe uma lei dentro de vocês que é a lei do pecado, só que vocês não serão guiados por essa lei. Jesus Cristo já cortou, vamos dizer assim, o efeito dessa lei. Mas quando? Quando nós abraçamos a fé, quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, só por meio do Evangelho nós poderemos viver uma vida sem satisfazer os desejos da nossa carne. Romanos capítulo 8. Que capítulo maravilhoso. Neste capítulo Paulo começa dizendo que não há nenhuma condenação mais para quem crê. Isso é muito bom. É muito boa essa notícia. Em Romanos 8.1 até o verso 4, vamos ler. Portanto, agora, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. porque aquilo que a lei era incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho semelhante a semelhança de homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na própria carne, na carne de Jesus. Afim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que vivemos não segundo a carne mas segundo o Espírito. Amém? Que esses versículos são maravilhosos. Então, o Paulo aqui fala que para aqueles que creem que aceitam a Cristo já não há mais nenhuma condenação porque por meio da fé nós acreditamos e acreditamos que Jesus Cristo pagou as exigências da lei. A lei dizia que a alma que pecar essa morrerá. A alma a lei dizia que o pecado deveria ser punido e punido na carne e por isso Cristo vem e morre como nosso substituto. Então, nós somos declarados justos. Não é que nós somos justos. Nós somos declarados justos. Há uma diferença nisso. Nós não podemos olhar para nós e falar eu sou justo porque em nós não há retidão se não por meio da fé se não há em nós coisa boa coisa alguma capaz de nos reconciliar com Deus somente pelo sacrifício de Cristo. Então, Cristo sofreu a punição sofreu na sua própria carne a punição pelos pecados e agora nós somos tidos como justos. Nós somos quando o pai olha agora ele nos enxerga como filhos justos por causa de Cristo. Amém? Em Romanos 8,15 diz também Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que Deus os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso Espírito que somos filhos de Deus. aqui nós podemos responder a muitas pessoas que falam olha como que vocês podem dizer que são salvos o único que pode dizer quem é salvo é Cristo sim nós concordamos que eu não posso dizer que o meu irmão é salvo ou não mas eu posso dizer eu sou salvo por meio do sacrifício de Cristo e qual é a certeza? A certeza é que o próprio Espírito de Deus coloca no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e isso as pessoas aí fora as pessoas não crentes não conseguem compreender como nós temos tamanha convicção da salvação a explicação é o Espírito Santo de Deus falando em nós que nós somos salvos então se você ainda não tem essa certeza dentro do seu Espírito busque a Deus fala demonstra o desejo que você tem de conhecê-lo mais de se achegar a Ele até que você tenha essa certeza dentro do seu coração se você tem dúvidas da sua salvação possivelmente você ainda não seja salvo quando você tem essa certeza é porque o Espírito Santo já está dizendo esse é filho de Deus amém então dedique-se um tempo maior ao estudo desse capítulo que é um capítulo muito rico e você será grandemente edificado se aprofundando no estudo deste capítulo capítulo 9 Israel tropeçou na fé vamos ler Romanos 9 verso 30 diz assim que diremos então os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não a alcançou porque não porque não buscava pela fé mas como se fosse por obras eles tropeçaram na pedra de tropeço como está escrito eis que põe em sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair e aquele que nela confia jamais será envergonhado então o apóstolo Paulo estava falando aqui que os judeus eles obedeciam a lei mas caíram no principal ponto da lei que era uma lei cumprida através da fé não só uma lei que cumpria que deveria ser cumprida por causa das punições das consequências não mas uma lei que deveria ser obedecida observada pela fé uma lei que deveria ser obedecida pensando no amor pensando na vida de Deus dentro deles e não somente algo para comandá-los para que fosse um manual de como sobreviver e eles erraram nesse ponto nesse aspecto eles erraram a lei era para ser cumprida mas a fé deveria ser buscada então isso é triste mas foi o que aconteceu com Israel e que eles apenas cumpriam as leis mas o coração diversas vezes os profetas falam olha com vocês estão fazendo as leis estão cumprindo as leis mas o seu coração está distante de mim isso é triste mas realmente é o que aconteceu com Israel mas nós devemos buscar pela fé amém Romanos capítulo 10 Paulo suplica a Israel que creia Romanos 10 1 irmãos o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos então aqui nós vemos o desejo que Paulo tinha de que os israelitas fossem salvos embora ele sendo um apóstolo enviado aos gentios ele também tinha esse desejo no coração de que a nação de Israel aceitassem as boas novas e aí ele continua em Romanos 10 16 no entanto nem todos os israelitas aceitaram as boas novas pois Isaías diz Senhor quem creu em nossa mensagem consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo então Israel realmente não tem como se excusar da sua da sua culpa muitos teólogos acham que Deus tem um plano especial para Israel para a salvação de Israel o plano especial que a Bíblia nos mostra é Jesus Cristo e esse plano é um plano para todos então os judeus o Israel realmente só será salva mediante eles acreditarem no sacrifício de Cristo até hoje eles esperam o Messias mas o Messias já veio Jesus Cristo o nosso salvador então eles tem que receber essa mensagem há profecias que tratam assim realmente da conversão de Israel mas não através de um plano especial que Deus porventura venha fazer mas sim pela crença realmente pela aceitação do sacrifício de Cristo e aí ele continua em Romanos 10, 20 Isaías diz ousadamente fui achado por aqueles que não me procuravam revelei-me aqueles que não perguntavam por mim mas a respeito de Israel ele diz o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde então aqui Isaías já está fazendo uma leitura Deus está fazendo uma leitura do coração de Israel como eles eram desobedientes e rebeldes e a gente sabe onde há desobediência rebeldia dificilmente Deus se revela para tais pessoas eles têm um conhecimento ali muito raso de quem é Cristo e assim era com Israel diversas vezes nos estudos você estudando o Antigo Testamento você vê como a conversão de Israel a obediência a disposição em obedecer a Deus era provisória era por um tempo era visando alguns interesses quando eles estavam em perigo quando eles estavam se sentindo ameaçados quando havia punição pelos seus pecados eles falavam nossa eu vou voltar para Deus mas a gente via que era temporário então Israel realmente não tem como se excusar não há nenhum plano um plano B para a salvação dos israelitas amém irmãos Romanos capítulos 11 e 12 vamos ver no capítulo 11 Paulo está falando sobre os ramos enxertados o que seria isso vamos ler no capítulo 11 verso 20 diz o seguinte está certo eles porém foram cortados devido a incredulidade isso aqui ele está falando dos judeus dos judeus que não receberam a mensagem de Cristo e aí vamos continuar e você permanece pela fé não se orgulhe mas tema pois se Deus não poupou os ramos naturais também não poupará você então os gentios da igreja lá de Roma eles ficavam se achando porque Deus havia rejeitado o povo de Israel o povo hebreu mas Paulo está falando assim olha calma baixa a bola aí porque se Deus não poupou os ramos naturais você começar com isso aí você acha que Deus vai poupar você? então a gente já vê aqui uma pancadinha de Paulo e é verdade né irmãos assim eles eles foram eles foram incrédulos e por isso Deus não não os recebe porque não não creem e foram cortados devido a incredulidade deles mesmo agora nós fomos enxertados nós não era nós não éramos povo agora nós somos povo povos de Deus né povo de Deus então nós fomos um ramo enxertado realmente nós não éramos para participar da comunidade de Deus Deus se revelou se revelou para o seu povo para os judeus Deus se revelou para o povo hebreu através né era da linhagem de Abraão e nós realmente nós não tínhamos isso nós não tínhamos esse esse poder de sermos colocados ou aceitos no reino de Deus nós fomos enxertados glória a Deus por isso né a salvação era só para um povo e graças ao sacrifício de Cristo todos nós temos acesso ao Pai no capítulo 12 ele fala o apóstolo começa a falar sobre a vida como culto espiritual então no 12.1 vamos ler portanto irmãos rogo-lhes pelas misericórdias e Deus que ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus então o apóstolo Paulo está falando como nós devemos comportar como que nós iremos prestar o culto nós devemos prestar o culto entendendo o que nós estamos fazendo nós precisamos compreender nós precisamos aceitar tanto no nosso nós precisamos ter no nosso espírito mas também na nossa mente a palavra de Deus então ele fala não se amoldem ao mundo mas transformai-vos se transformem pela renovação da 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 vossa mente ele está falando não transforme o mundo pela renovação da sua mente o mundo não vai ser transformado irmãos não há não há essa perspectiva nas escrituras nas escrituras mas o apóstolo Paulo transforme-se pela renovação da nossa mente tá bom então é a gente que recebe essa transformação e logicamente a gente vai contagiando a gente vai multiplicando à medida que nós temos a nossa mente renovada à medida que nós entregamos nosso culto racional né essa essa fé vamos dizer assim também racional as pessoas as pessoas a nossa volta vão entendendo não que nós não somos desequilibrados que nós não somos loucos mas nós entendemos o que estamos fazendo e nós estamos nos transformando e não nos moldando as coisas do mundo ao padrão do mundo né isso vai sendo isso a gente contagia né isso a gente vai multiplicando à medida que nós vamos vivendo aqui na terra como seres conscientes do que estamos fazendo tá bem tem outros temas abordados também que é como servir por meio dos dons isso no capítulo 12 e o amor como base desses dons tá bom então é capítulo 11 e 12 capítulo 13 de romanos respeito a lei e as autoridades vamos ler 13 e 1 todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades que existem foram por ele estabelecidas portanto aquele que se rebela contra a autoridade que está que a autoridade está se colocando contra Deus vou ler novamente portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra Deus que a instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal você quer viver livre do medo da autoridade pratica o bem e ela o enaltecerá então aqui Paulo está falando sobre as autoridades romanas logicamente são aplicadas a todo tipo de autoridade mas aqui especificamente Paulo está falando sobre a autoridade romana porque vamos lembrar um pouco do contexto histórico era uma época de muita perseguição uma época em que o império romano fazia uma marcação muito forte sobre eles eram injustos o império romano não era um império justo e aí Paulo fala olha vocês devem se sujeitar às autoridades e ele fala assim olha porque quem não se sujeita está se rebelando contra a autoridade que Deus colocou e também irá sofrer as consequências então se a igreja em Roma não obedecesse às autoridades eles iriam sofrer as punições cabíveis então Paulo está falando olha se rendam se submetam às autoridades que Deus vai enaltecer vocês Deus está vendo tudo e isso é muito vivo na nossa vida hoje nós acreditamos que Deus é soberano que Deus vê tudo Deus conhece o coração de todos e a gente tem que acreditar que tudo está no controle de Deus mesmo quando nós nos sentimos injustiçados nós devemos nos submeter nós devemos procurar meios de conseguir viver de uma maneira tranquila às vezes recuando um pouco nas nossas opiniões às vezes cedendo para que a gente se submeta às autoridades então todas as leis dos nossos governantes tudo que nós devemos cumprir como cidadãos é algo permitido por Deus mesmo que nós sejamos injustiçados nós nunca seremos tratados com injustiça da parte de Deus então isso serve para todo tipo de autoridade então nós devemos observar isso Deus é soberano Deus vê tudo e Deus ele retribui a cada um segundo as suas obras então vamos nos sujeitar vamos obedecer as autoridades amém Romanos capítulos 14, 15 e 16 então no capítulo 14 Paulo fala sobre a convicção da fé de cada um e as tolerâncias então ele trabalha pontos como aceitação do fraco lembrando que os fracos que eles se referiam eram os judeus os judeus que precisavam ainda obedecer algumas coisas eles ficavam com medo então tinha algumas coisas que os gentios faziam que os judeus ficavam escandalizados então Paulo está falando olha tolerem eles então quando você estiver perto de um judeu muda um pouquinho o seu comportamento e também da mesma forma o judeu que eles deveriam tolerar a vida mais tranquila entre aspas dos gentios e aí Paulo também aconselha para não discutir assuntos controversos não ficar entrando em detalhes debates teológicos e que isso não acrescentaria nada e ainda Paulo fala também se você tem convicção você pode ficar com ela mas respeite o teu irmão que pensa diferente isso é muito importante para nós hoje ainda mais com tantas informações sobre tudo divulgadas difundidas a todo momento que a gente acaba uma acaba vez ou outra entrando em discussão por pensar de maneira diferente com o nosso irmão isso acaba gerando problemas então nós devemos respeitar ainda hoje isso é muito bom para hoje a palavra de Deus é viva ela é atual tão atual como dois mil anos atrás dois mil anos atrás é tão atual quanto agora e nós devemos ter observado isso realmente nós devemos se nós temos convicção de algo vamos respeitar quem pensa diferente nós não precisamos pensar tudo da mesma maneira as nossas diferenças devem nos levar a convergência então nós devemos nós pensamos sim temos opiniões diferentes mas isso nunca pode ser motivo de afastamento ou de rejeição nós devemos sim aprender a conviver com quem pensa diferente Deus dá essa liberdade para nós então no momento em que eu quero que eu que é desejo meu que pense todo mundo igual realmente ali não existirá sinceridade onde há sinceridade há divergências de pensamentos e nós temos que aprender a viver com isso como igreja a igreja é o local de pessoas diferentes então nós como os filhos de Deus e membros do corpo de Cristo nós devemos tolerar nós devemos andar em concordância mesmo que haja diferenças e isso é um exercício para nós amém no capítulo 15 o apóstolo trabalha alguns pontos como que nós devemos viver em concordância ele continua sobre isso como maneiras práticas de como que nós podemos resolver conflitos ou evitar conflitos e aí também Paulo o apóstolo para os gentios então ele mostra que 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 ele realmente é a pessoa responsável em levar esse evangelho para o que não era povo então Paulo ali defende a sua a sua missão ele mostra mais uma vez a sua missão que é levar o evangelho para quem não poderia receber e no capítulo 16 as saudações e as recomendações amém irmãos esse foi o estudo a segunda parte do estudo da aula aos romanos espero que vocês tenham gostado e que realmente possa despertar ainda mais o desejo de cada vez a gente estudar mais buscar mais conhecimento de Deus eu confesso para você que nesses estudos foi muito legal porque a gente acaba descobrindo coisas novas a gente ao momento que eu estava pesquisando para dar essa aula para vocês muitas coisas eu pude rever pensar diferente aprender coisas novas então é sempre bom a gente dentro dessa nossa caixinha que é a nossa mente coração a gente possa colocar realmente coisas boas e nos aprofundar no conhecimento de Cristo tá bom espero que vocês tenham gostado então fica aqui meus agradecimentos a vocês e fiquem na paz em nome de Jesus amém tchau tchau tchau